Fala pessoal, botafoguense, estamos aqui com o goleiro Thiago Cardoso, Luiz Cosseno, tudo bem, Luiz? Beleza, Vals? Tudo bem de bola. Vamos bater um papo aqui com o Thiago, falar um pouco sobre a carreira dele, sobre o Botafogo, sobre a história dele aqui, também sobre algumas curiosidades aí nessa longa carreira do paredão do Botafogo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, tranquilo. Beleza, tudo bem. O que você fala? Passou, mas você fala um pouco, Thiago, aproveitar que a gente está aqui na areia do Botafogo, no grande estádio, fala um pouco das suas lembranças, um pouco da sua história aqui no clube. Então, eu creio que são lembranças bem próximas, algo que aconteceu no ano passado, eu creio que está bem vivo na minha memória, do torcedor, dos diretores, funcionários, eu creio que momento de glória, que é difícil de esquecer, vai ficar marcado para sempre na minha memória, na memória do torcedor, de vocês, o Thiago Quarto, né? E só, né, grato a Deus pelo momento, pelo ano de 2018 que eu passei no Botafogo, tivemos uma excelente campanha no Paulistão e a Série C, então, nem se fala, você entrar na competição e conquistar o objetivo principal, que era colocar o Botafogo na Série B. Então, eu creio que isso é muito gratificante e muita alegria pelo que foi feito no ano passado. E o Thiago, ficou marcado na memória dos torcedores, foram os dois pênis, né, com certeza, contra o Botafogo na Paraíra, no primeiro jogo e no segundo jogo. Como foi aquele momento para você, assim, se descrever novamente para os torcedores, o Kiko, preparador de goleiro, de favor, analista, que passou, os dois te passaram, como que o Marco Aurélio batia as cobranças, como que foi aquele momento ali também da definição? É, eu creio que o Kiko é fundamental na nossa preparação, eu creio que faz parte do dia-a-dia da gente, a gente está sempre junto, tanto nos treinos, nas viagens, a parte do Jabu também, com certeza, muito importante. Hoje, no Brasil, analista de desempenho, todos os clubes têm esse profissional e a gente fica grato pelo trabalho dele, com certeza ele passa realmente as informações de cada atleta, principalmente nas partidas de pênaltis, né, eu já conheci o Marco Aurélio de outros clubes, né, trabalhei com ele até Paranaense, né, joguei com ele que estava no esporte, no Santa Cruz, né, e sabia realmente da qualidade do Marco Aurélio, mas com certeza o trabalho do jogador foi importante para que a gente pudesse ter sucesso nas duas partidas, tanto lá em João Pessoa, como aqui, né, em Ribeirão Preto. E realmente, né, isso faz com que a gente, na hora da partida, faça com que o jogador pense onde vai bater, então foi aquele jogo com o pensamento, onde vai ser, ele sabe onde que eu bato, onde não bato, será que eu bato no meu campo, será que eu espero, então, né, é do jogo, é do momento, né, e glória a Deus, eu fui feliz na minha escolha de escolher para o meu lado direito. Tiagão, é, você falou um pouco do Kiko, você também falou um pouco do Kiko, você trabalhou com bons goleiros aqui no Botafogo, né, nesse tempo que você ficou aqui, o Daniel, o Rodrigo, o João, o João Lucas, é, no ano passado, né, o que o Botafogo te agregou nesses dois anos da sua carreira? Ah, eu creio que por onde você passa, você sempre tá sempre aprendendo, né, eu creio que isso vai fazendo parte da sua história, da sua carreira, né, eu creio que no próximo ano já vão ser, em 20 anos, como profissional, né, eu creio que a gente aprende de cada um, eu creio que, como o professor Henrique Marisa me fala, né, a cada dia a gente tá aprendendo, realmente eu peguei isso pra mim, isso que, eu olhando pra minha vida, pra trás, desde criança, realmente, cada, cada clube, através de profissionais, a gente tá sempre aprendendo alguma coisa, algo que você possa agregar, não só pra vida profissional, mas pra vida pessoal também, então eu creio que o dia a dia com os goleiros, eu creio que um, é um sotaque diferente, uma filosofia diferente, né, que a gente passa nos clubes, né, sempre a gente procura pegar as coisas boas, e aí se a gente aprende, cada profissional, cada atleta que a gente encontra, isso vai ficar sempre marcado na nossa memória. Tiago, ano passado chegou aqui, né, no final de 2017 pra 2018, né, trabalhou em 2018 praticamente inteiro, voltou agora, não sei se não tiver esse 2019, o que mudou no Matafogo em termos de estrutura, em termos de planejamento que você viu, de quando você chegou pra agora, Tiago? Eu creio que muita coisa, né, somente o estádio, falando de estádio, né, eu creio que a arena hoje realmente tá, a visibilidade é excepcional, realmente a estrutura é excepcional, eu creio que devido ao acesso, eu creio que o foco que realmente veio pra Ribeirão Preto, eu creio que veio pra o Botafogo, né, eu creio que imprensa, eu creio que movimenta muita coisa, né, eu creio que eu consigo nem ter a dimensão do que significou, né, esse acesso pra o Botafogo, mas eu creio que no dia-a-dia, no vestiário, né, vocês mesmos, né, na parte da imprensa, tudo evolui com o acesso, então fica até difícil de eu tá pontuando aqui o que que melhorou, que realmente melhorou muito, né, 100%, tudo no clube tem melhorado, e a tendência é melhorar cada vez mais, eu creio que a gente nunca pode parar, de repente pode tá evoluindo, eu creio que o Botafogo só venha a crescer. Tiagão, é, fugindo um pouco aqui do Botafogo, eu imagino, sua carreira tem quase 20 anos, né, você disse, que a partida do ano passado, a partida do ano passado foi um dos grandes momentos na sua carreira do jogo jogador, é, e deve provavelmente ter existido vários desses momentos na sua carreira, queria que você lembrasse, cara, é, de três, de um, de um jogo que você falou assim, caramba, esse jogo, eu fiz uma defesa que eu nem esperava que eu conseguia fazer, que foi o Talena, que foi o Dom, que você já falou no vestiário muitas vezes, é, de um jogo que pra você foi mágico, assim? Cara, é, acho que cada decisão que você passa, que você conquista, realmente fica muito caro, né, 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 eu creio que, pra glória de Deus, a gente tem alguns títulos, né, não, glória a Deus por isso, mas, falando de acesso, né, eu, né, nessa última década, é, são, se eu não me engano, são cinco acessos, né, como o Botafogo, são três pelo Santa Cruz, um pelo Botafogo, um pelo Goiás, então, são momentos que, realmente, é difícil até descrever, só quem, quem passa, sabe, né, assim, a situação, sabe da, da responsabilidade, do peso que é, você tá disputando acesso, mas, quando você conquista, realmente, você olha pra trás e glorifica a Deus que vale a pena, realmente, todo o esforço, né, eu creio que, meu, 2011, né, tava no Santa, a gente subiu pra Série C, 2013 pra Série B, 2015 pra Série A, realmente, é, são momentos que, são marcantes em nossa vida, né, e no Botafogo não foi diferente, até porque foi diferente de todos os acessos, né, o Goiás, quando, quando eu fui sair do Botafogo, o Goiás, realmente, ficou a oportunidade de estar participando de um acesso na Série A, mas, igual, o Botafogo, realmente, foi, foi diferente, né, não só, né, por estar aqui gravando esse momento de frente, por quê? Porque a gente vai jogar um jogo fora contra o Botafogo, tive a felicidade de pegar o pênalti, deles não ter um placar mais elástico, seria muito mais difícil da gente reverter aqui no Santa Cruz, mas, é, eu creio que, diferente das outras decisões, por quê, dos acessos? Porque a gente precisava fazer aquele gol pra levar a partida pra os pênalti, conseguimos, voltando um minuto e meio, se não me engano, e depois você vai ter que pôr os pênaltis ainda, aquela tensão, né, pênalti, muitos falam que é loteria, mas eu creio que é o trabalho, é o estudo, é a concentração, é o foco, é o momento de decisão, e, realmente, o acesso da gente pra, pra Série D, realmente, foi diferente de todos os acessos por envolver tudo isso, né, a gente precisava de um gol, né, e fazer um finalzinho e depois ir para os pênaltis, a gente, eu creio que todos os acessos foram marcantes, né, assim como os títulos, mas, realmente, aqui foi diferente porque a torcida já estava indo embora, né, como eu já coloquei em outras situações, eu comecei a orar, falar a Deus que esse povo vai voltar, porque a gente vai conseguir e, graças a Deus, a gente conseguiu, né, o grande acesso. O Thiago, é, goleiro, tem vida longa, né, na carreira, né, o Thiago conhece jogar até quantos anos, o que o Thiago planeja aí nesse futuro? Então, eu, há muito tempo, eu nem lembro quantos anos atrás, eu sempre declarava que eu queria jogar até 38, eu acho que uma idade boa, no meu entender, eu queria que os goleiros jogaram até 40, 41, 42, aí, realmente, muito bom para o goleiro, mas o meu planejamento é até 38, né, tô 35, né, mas agora a gente vai, né, tá planejando aí para, Deus quiser, chegar aos 38 anos. Thiago, gostaria de você deixar seu recado para a torcida no nosso clube, que te considera um ídolo por causa do que você fez no ano passado com o clube, que você poderia falar? É, primeiro, agradecer o carinho, desde o meu retorno esse ano, realmente, eu tive o carinho dos funcionários, da torcida, da torcida, realmente, achei a gratidão, né, pelo trabalho desenvolvido, né, junto com todos os meus companheiros no ano passado, né, fez com que esse carinho novamente pelo Thiago continuasse, né, e só tenho a agradecer ao torcedor pela força, né, e dizer que eu sou muito grato a Deus, né, e dizer que eu vou estar sempre torcendo pelo Botafogo, porque não tem como você, por mais que a história seja curta, mas foi muito importante para todos nós, dizer que a torcida vai ser muito grande pelo Botafogo sempre, e vou estar sempre disposto a ajudar enquanto não estiver no clube, e é isso aí, dizer, né, que o torcedor é importantíssimo nesse, né, nesse estádio para apoiar, né, o Botafogo nas disputas que estão envolvendo, e é isso aí, dizer, meu muito obrigado pelo carinho e pela força de vocês. Thiagão, obrigado. Valeu. Tamo junto, viu? Valeu. Marcelo, é isso aí, papo com o Thiago Cardoso, valedão no Botafogo.